A escolha deste texto é também para uma relação com a realidade, com a atualidade. Eu acho que o teatro e a arte nunca se distanciam da realidade. O Alfred Jarry escreve este texto, o Rei Ubu, que é estreado para um teatro de marionetas. No final do século XIX, ele escreve este texto precursor do surrealismo e do dadaísmo e é representado e estreado no teatro de marionetas. E eu achei que esta seria a escolha ideal para trabalhar com o teatro de marionetas no Porto. Há uma grande questão sobre o poder. Ou seja, o Ubu chega ao poder através da morte, do homicídio do rei Wenceslau, do antigo regente. E este homicídio é um ato de crueldade. E para atingir esse poder, ele vai destruindo tudo no seu caminho. Ou seja, o poder, neste sentido, corrói e corrompe não só o Ubu, mas tudo à sua volta. Sobre a sua própria riqueza, a sua tirania e a sua selvageria. Em relação à manipulação, na primeira parte, em que há uma dramaturgia do texto de Jari, utilizam-se as marionetas como produto que seja destruído pela mão de Ubu. Na segunda parte, é o próprio Ubu que é manipulado pela própria justiça e por todos os intervenientes nesta relação de como julgar um criminoso de guerra e que faz e comete crimes contra a humanidade. E é, mais uma vez, um jogo do poder e da manipulação, da manipulação da justiça, que Simon Stephens e esta encenação tentam pôr em questão e criar aqui este conflito entre estas duas realidades. Música 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 Música